Salve, salve amigos do YouTube, beleza? Estamos chegando em Aldorado neste exato momento Uma viagem que não é de uma quilometragem tão alta, em torno aí de 315, 320 quilômetros Porém, como se pega muita serra, mas acaba sendo demorada A cidade em si é pequena, em termos de extensão territorial Ela é o quarto maior município de São Paulo E é aqui que o Bolsonaro veio Morou uma parte da vida dele, aí o cara faz propaganda que morou aqui Só pra falar, viu? Eu sou humilde, eu sou pobre, olha, eu cresci em Aldorado O cara se formou na escola de cadastro em Campinas, né? Passou boa parte da vida em Campinas também Mas aqui é muito bacana Aqui tem o que o forte é o ecoturismo Vocês podem ver que é uma cidadezinha bem pacata Eu nem lembro onde é que é o hotel, acho que deve ser pra cá Faz tempo que eu não vou no hotel Mas também não deve ser difícil de achar Se não me engano, é na rua de baixo Mas eu posso virar aqui É isso aí Se não me engano, é na rua de baixo Se não me engano, é na rua de baixo Já achei Hotel Pirâmide Beleza, amigos? Chegamos Vamos fazer nosso check-in Procurar um lugar pra almoçar E aí Vou contando pra vocês Como que vai ser esse rolê Beleza? Olha daí aí Sua linda Z400 Valeu!